Um homem em situação de rua identificado como Luiz Jefferson Muniz da Silva foi preso após viralizar num vídeo. Na filmagem, o Luiz Jefferson se gaba de morar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, graças às molas, e debochou de não pagar comida nem aluguel e morar em bairro nobre do Rio. Vamos saber o motivo dessa prisão com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane, eu não sei por onde começar. Me explica essa notícia. É, mas é uma das notícias mesmo que a gente olha e diz, Oxente, o que é que está acontecendo aqui? Então, a gente tem aí o Luiz Jefferson Muniz, que ele foi tirar uma ondinha com todo mundo, sabe? Ele foi questionado ali quanto ele ganhava, porque estava ali em situação de rua, e ele falou, ele verbalizou algumas coisas bem interessantes sobre a rotina dele em ser uma pessoa em situação de rua. E ele deu uma debochada, assim, do tipo, olha, eu não pago comida, eu não pago aluguel, eu não pago entorpecentes, eu não pago cigarro. Tudo que sim, isso é ótimo. Você acha que eu vou trabalhar e tenho que acordar sete horas da manhã, podendo acordar dez horas? Aqui nem trabalho. E aí ele fala, né, que ele recebe ali um dia, ele recebe uma média de cem reais, outros cento e cinquenta, quatrocentos reais. E teve dias, né, que ele, né, desculpa, teve dias que ele recebe até quatrocentos reais. E nisso ele tira uma boa média de dinheiro ali por mês, sabe? Então ele não iria trabalhar. Esse foi o vídeo que viralizou dele, todo mundo dando risada. Só que o Jefferson, ele esqueceu de uma coisa. A polícia também tem WhatsApp, a polícia também tem redes sociais, a polícia também foi procurar lá. Poxa, quem é esse cara aqui que tá tirando sarro da população trabalhadora brasileira? Pá! Ele foi olhar a imagem do Jefferson, né, escanear o seu rosto, e identificou que o Jefferson tinha alguns problemas ali pra resolver, alguns B.O.s ali pra resolver. Antes de falar desses B.O.s pra resolver, Ana, vou te pedir primeiro pra colocar a ouvida do Jefferson dando risada da sociedade. E eu não tô dizendo que ele tá errado quanto a isso, não tá certíssimo. A gente tem que criticar mesmo, né, a nossa estrutura. Mas olha só o que ele fala, né, que ele diz da gente, né, que acorda cedo, pega o bicho cheio, né, trabalha o dia inteiro. Olha só o que ele fala. Bora lá. Então, como é teu nome? Jefferson Brilha Silva. Morador da Barra da Tijuca, não paga aluguel, não paga energia, nem comida. Quanto é que tu arruma por dia aí, meu amigo? No básico, no baixo, 150, na praia ruim arrumo 100, no máximo, aqui eu já arrumei até 400 reais por dia. E mora na Barra da Tijuca, né, chefe? Não paga comida, não paga aluguel, não paga maconha, não paga cigarro. Vou fazer o quê? Acho que eu vou sair daqui pra trabalhar lá em Caxia, pra me fuder, tô acordando 7 horas, eu aqui acordando 10 horas da manhã. Você não gostaria de tentar sorte num trabalho, meu amigo? Não, jamais, pra acordar 7 horas. Aí tu quer me fuder, né, chefe? Eu tenho que acordar essas horas assim, porque eu tô cansado na minha corrida no dia a dia. E daqui a pouco vai fazer o quê? Que hora que você acorda, acordou hoje? 10h40 da manhã, chefe. Como é que você faz para se alimentar? Vai fazer o quê hoje? Fala pra mim. Agora eu vou sair aqui, chefe, acabei de acordar, vou sair, vou lá na frente na feira, vou pegar um pastel, vou pegar uma fruta aqui, eu pego um peixinho, vou lá embaixo na praia, passo um pouquinho frito, vou lá na frente ali, mandando uma quentinha pros amigos. Já tô no barriga cheio, vou andando aqui, daqui a pouco passei, eu venho aperto base ali pra me fumar, outro vem, me dá um milho, outro vem me dá um mate. Tem que ter segurança particular, a polícia aí, ó. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo salário que você falou que você arruma por dia, 150, tem dia que você arruma 400. Então, se você, nessa base dos 150, daria 4.500 reais por mês. Fora os extras que tu falou que arruma aí. Se você trabalhasse com o seu tio, quanto você acha que tu ganharia por mês? 2.000 reais. 2.000? Eu tava acordando 7 horas da manhã e lá ganhando a 5, aqui eu nem trabalho, aqui eu saio aqui andando e me pedindo e ganhando. Aí eu vou trabalhar de 7 para 5 pra ganhar 2.000 reais, enquanto aqui eu tô ganhando 4.500, 5.000 reais, sem pagar comida, sem pagar aluguel, na barra da que junta tem lógica. Vem. Eita, rapaz. Olha, a gente precisa falar que é muito revolucionário e visionário esse olhar dele, né? Do tipo, não vou aceitar isso aqui que a sociedade tá me colocando, não vou aceitar esse tipo de exploração da minha mão de obra. E não está errado esse pensamento, tá? A gente diz que muita gente vem a questionar e reclamar, eu não acho que esse pensamento seja um pensamento errado. Inclusive, eu acho que o Jefferson... Desculpa. Não, é isso. Eu acho o Jefferson super subversivo, é isso. É, fala muito sobre as condições do trabalho no Brasil, né? Não é uma questão de criticar o Jefferson, ele tá falando, ó, a situação do trabalho no Brasil é tão, mas tão, mas tão precária, que eu falo, não, prefiro ficar aqui na rua, né? Exatamente. É pra se pensar. Tem um outro ponto, né? Muito pra se pensar aí. Tem um outro ponto que é esse tipo de gente que faz esses vidros com pessoas em situação de rua, é um tipo de vida que ele tenta ali pra levar pro escárnio, pra levar, né? Geralmente a direita que faz esse vidro pra dizer, tá vendo aí? Esse aqui é o tipo de cidadão modelo que a esquerda gosta de abraçar, é uma pessoa que não quer trabalhar, por isso que a gente tá assim, porque a sociedade tá assim, é esse tipo de discurso que é a direita vem de quando vai gravar um vidro desse, né? Então, é muito importante, eu gosto muito quando a pessoa, quando o sujeito que estaria naquela posição ali de ser a pessoa que seria, né, que seria, né, menosprezada pelo por que ele tá gravando o vidro, chega e dá uma espulachada mesmo, olha, eu tô aqui porque eu quero, a minha condição é essa, essa e essa e tá tudo certo desse jeito, eu gosto muito disso, só que o único problema dessa história, apenas tinha um problema nessa história, é que o Jefferson, ele tinha ali uma ficha não muito limpinha, e essa ficha dele foi justamente o que fez ele ser preso, vou te pedir, Ana, por favor, pra soltar o nosso segundo vídeo, que explica aí por que o Jefferson, ele chegou a ser preso e inclusive continua preso. Mas deu ruim pra esse amostradinho, viu, pessoal? Bom, ele foi identificado... Ai, desculpa, mas já começou, o porto já começou, deu ruim pra esse amostradinho, foi ótimo. Como o Jefferson Muniz da Silva, de 30 anos, ele que é natural da Paraíba, mas vivia em situação de rua aqui na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Então, recentemente, o Jefferson apareceu num vídeo que viralizou nas redes sociais, em várias redes sociais, onde ele começa falando ali do que ele ganha pedindo dinheiro nas ruas. Ele dizia que ganhava cerca de 4 mil e 500 reais por mês, que não pagava aluguel, que não pagava luz, que não trabalhava. No meio do vídeo, ele ainda debocha de quem trabalha e acorda cedo. Ele dizia o seguinte, abre aspas, Você acha que eu vou sair daqui pra trabalhar, ter que acordar cedo, 7 horas, podendo acordar 10 horas da manhã? Aqui eu nem trabalho, saio pedindo dinheiro e ganhando. Vamos ouvir um trecho do que ele fala. Então, só que ele não contava que esse vídeo também foi visto pela polícia. Então, a gente do programa Barra Presente, ontem estava fazendo um patrulhamento ali na região da Barra da Tijuca, até identificaram, reconheceram o Jefferson ali num determinado ponto, só que o Jefferson percebeu que os policiais estavam olhando pra ele e começou a ficar muito nervoso. Aquela atitude, então, do Jefferson chamou a atenção dos policiais que se aproximaram, eles revistaram o Jefferson, nada de ilícito foi encontrado. Mas quando levantaram a ficha do Jefferson, estava lá bem grande, mandado de prisão em aberto por posse ilegal de arma de fogo, o Jefferson era um foragido da justiça. Foi preso, a gente tem imagens aí dele sendo conduzido pra delegacia da Barra da Tijuca, onde ele permanece encarcerado. Gente, eu volto com vocês. Olha, eu não vou entrar no mérito de julgar o que ele fazia com a doação, o que ele não fazia, enfim, porque a doação é aquela história, né, Silvana? É do coração de quem dá. A doação é do coração de quem dá. A empatia, ela vem de você querer ajudar o próximo. É aí. É aí que está o benefício e muita gente precisa dessa empatia. Claro, e a gente tem que ajudar mesmo. Muita gente precisa. Quer continuar, Dória? Tá bom aqui. Não, tá bom. É só esse ponto mesmo. Eu acho importante a gente também não julgar quem faz doações, inclusive também não dizer, ai, deixem de fazer doações, que olha aí, a pessoa não precisava. Não é isso, gente. É importante. Se você tem condições, se você acha que está fazendo o correto, se você pode doar, se você quer doar de seu dinheiro, dois, se você quiser doar alimentos, faça isso. Mas, para além de doações, por exemplo, eu sou aquela pessoa que vou lá cobrar das autoridades políticas públicas, né, que vou lá fiscalizar o trabalho dos empresários. Mas tem um amigo meu, por exemplo, ah, eu preciso viajar para tal lugar para fazer um curso tal. Eu vou deixar de ajudar meu amigo? Faz uma vaquinha porque eu vou acreditar que o governo deveria bancar o curso dele 100%. Não é assim também, né? Então, se você pode ajudar, se você tem uma pessoa em situação de rua, você pode dar um alimento, você sabe? Pode, inclusive, pedir a pessoa que escolha o alimento que ela quer. Também é importante esse processo. Tudo bem. Mas aí o Jefferson é aquela pessoa que foi tirar ali uma onda também, debochar um pouquinho da sociedade, que é uma sociedade que diariamente tira onda com a cara dele. E, infelizmente, ele estava ali com, né, uma ficha não muito limpinha, tinham mandado em aberto, a polícia prendeu. Ele está agora à disposição das autoridades, ele deve ficar encarcerado por um tempo. E a gente só espera que ele volte para as ruas e continue tirando onda com a cara de gente que filma ele realmente, que usa, quer utilizar a imagem dele para ganhar dinheiro, para sair nas redes sociais depois, dizendo, olha, está vendo aqui? Olha o que a população está fazendo. Por isso que eles não querem trabalhar. E só um detalhe, né, Ana? A gente tem aí uma população que, infelizmente, precisa acordar quatro horas da manhã para estar no trabalho às sete, passar oito horas nesse trabalho, às vezes de forma muito insalubre, às vezes com várias contradições. A gente não tem um processo de erradicação da pobreza suficiente para a gente dizer, para as pessoas escolherem ainda o seu trabalho. A gente ainda tem uma educação deficiente, a gente ainda tem pessoas questionando, inclusive, políticas de inclusão e políticas de combate à miséria, às pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então a gente tem muitos problemas para resolver ainda, antes da gente apontar que está errado o discurso do Jefferson em não querer. Tem que acordar três horas da manhã ou quatro para pegar trabalho às sete, morando a quatro horas de condução do seu local de trabalho, né? E tendo que voltar para casa aí, ele sai do trabalho seis horas, vamos botar aí que ele volte e chega em casa às seis, pelo menos nove horas da noite, ele vai praticamente, né, limpar a casa, fazer a comida no dia seguinte, sem morar sozinho, senão ainda vai explorar o trabalho da mulher, né? Porque nós temos ainda segunda, terceira, quarta e quinta jornada, né, do trabalho reprodutivo, enfim. E nisso, ele vai dormir próximo da meia-noite para acordar dia seguinte, quatro horas da manhã. É desumano, não é? A gente também precisa repensar as relações de trabalho no Brasil, enfim. Na verdade, no mundo inteiro, né? Mas no Brasil, porque é o ponto que o Jefferson traz à borda e a gente precisa falar sobre isso. Isso, Ana. É, acho que daí matou a questão aí, sabe? Pra mim, o ponto mais forte que ficou é esse também, sabe? Eu comecei a ver o vídeo e já pensei, pô, já vão cair matando em cima do cara e tal, dizer que o cara é vagabundo, que não sei o que, não sei o que. Eu aproveito para ver uma oportunidade e falar, pô, a situação do trabalhador brasileiro é muito ruim mesmo, né? Um salário de fome, trabalhando cedo, sendo explorado, sendo humilhado, sem condição nenhuma de trabalho, tendo que fazer deslocamentos enormes morando na periferia. O discurso dele só chama atenção pra isso, né? É... Aí, o vacilo aí foi só fazer a zoada quando ele já tinha... Vacilou, vacilou. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos. Vamos lá. Recadinho. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Vou aproveitar esse momento pra convidar você que tá aqui no Clube do Fim, o final dos nossos vídeos e também nosso clube de apoiadores aqui do YouTube. Convidar você pra conhecer o nosso segundo canal, a nossa TV Cringe Brasil. Nós também temos um clube de canais lá e, aliás, participando do clube de canais da TV Cringe, você pode mandar um recadinho do coração no final dos nossos vídeos, hein? E fica a dica. Funciona também pra quem participa do Clube do Fim do Meteoro, hein? Fica lá. Fala com a gente ali que a gente dá um jeito. Hoje estreia às nove horas da noite mais um vídeo viral. Esse aqui sobre o Batman do Leblon. Já que estamos falando aí sobre a barra, vamos falar sobre o Leblon. Batman do Leblon, o cara que foi lá, causou no Leblon vestido de Batman, protestando contra a Copa em 2014 e meio que previu esse vídeo aí muito do que seria a loucura da política brasileira nos próximos dez anos. Tá fazendo dez anos esse vídeo e a gente para pra refletir sobre isso, sobre os protestos de 2013 e como tudo isso meio que se encadeou. Fica a recomendação hoje às nove horas da noite na nossa TV Cringe Brasil. Beijo chat, volta em instantes. Tchau. 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 Tchau.